De férias em São Tomé e Príncipe, Sofia Arruda deixa por favor, não comprem nada feito de casca de tartaruga. Sofia Arruda tem partilhado nas redes sociais vários momentos da sua viagem a São Tomé e Príncipe. A atriz aproveitou para fazer um apelo importante a todos os seus seguidores. Às 6 horas 30 da manhã fomos surpreendidos com a notícia de que os ovos de tartaruga tinham eclodido e que estavam prontos para ir para o mar. Na praia Inhame, onde estamos, há uma incubadora de ovos, basicamente resgatam os ovos que estão em risco de ser atacados pelos predadores, o homem. Claro, cães e porcos, começou por escrever, na legenda da publicação que fez no Instagram. Onde se pode ver um vídeo que mostra o momento. Estes ovos ficam dois meses protegidos e quando estão prontos são levados para uma zona da praia com ondas e rochas para os tentar proteger de outro predador. Os falcões que vêm às dezenas tentar apanhar estes bebês a caminho da água podemos assistir a tudo sem interferir e nenhum dinheiro nos foi cobrado. Apenas doamos o que quisermos, explicam ainda. Por favor, não comprem nada feito de casca do tartaruga, não as comam e não apanhem os seus ovos. Não são lembranças, rematou Sofia Arruda, apelando ao bom senso. Não são lembranças, rematou Sofia Arruda, apelando ao bom senso.